Olha só, pesquisas comprovam que os homens com comportamento mais agressivo se envolvem mais em acidentes no trânsito. Das 58 pessoas que morreram na capital este ano, 48 eram do sexo masculino. Ontem, um motociclista sem habilitação que teria furado o sinal atingiu um pedestre. A repórter Rosane Ferraz tem mais informações. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Gabriel Silva, de 25 anos, é atropelado por uma moto que furou o sinal. Sofreu lesões e traumatismo crâniano e segue internado. O condutor da motocicleta, Davi Vieira, de 36 anos, ao perder o controle da direção, subiu no canteiro central, bateu contra algumas palmeiras e saiu deslizando pelo asfalto por cerca de 20 metros. Ele morreu ao dar entrada no hospital. Este ano, 58 pessoas morreram no trânsito da capital. E isso até segunda-feira. Dos mortos, 48 eram homens e 10 mulheres. Entre as vítimas fatais, 38 motociclistas, o que representa mais da metade das estatísticas de mortes. Este ano, um motociclista morreu a cada três dias na capital. Nós temos percebido, através dos números, que a maior parte desses acidentes envolvem pessoas do sexo masculino e a idade geralmente são pessoas mais jovens. O acidente de trânsito, ele não é uma fatalidade. Alguma das pessoas errou. Alguém deixou de observar alguma regra e foi o que causou o acidente. Nós percebemos, na maior parte das situações, imprudência, excesso de velocidade, desrespeito às sinalizações de pare, dos semáforos, negligência. Muitas vezes a pessoa está conduzindo, mexendo ao celular, tanto motociclistas quanto condutores de automóvel. E também nós temos percebido, muitas vezes, a ingestão de bebida alcoólica e droga e a pessoa ingressando na direção de um veículo. Qual seria a explicação para tantas mortes no trânsito envolvendo homens? O fato dos homens guardarem mais as suas emoções, não botarem tanto para fora, isso faz com que reflita esse comportamento mais agressivo no trânsito. E também é da natureza do masculino, de ser mais agressivo, ser mais competitivo. Então, qualquer fator ali pode acionar um gatilho, uma fechada ou um xingamento, alguma coisa nesse sentido. Acionar esse gatilho e ele colocar essa raiva contida para fora e isso acabar em algo muito pior.